E nunca entenderão, como o teu nome do ar na tua nação Qual volta mesmo que tu seja, eu te sigo Meu fã naquilo é nativo, a cara que jogou Desde meu anjo já virou religião E cantar teu rio, fã na corda do coração Não vou parar de te apoiar Até na pele da doente da bandeira E batizado na corda da supermerda A minha vida se quer que se pôr na beira Não vou parar de te apoiar Até na pele da doente da doente da bandeira E batizado na corda da supermerda A minha vida se quer que se pôr na beira A minha vida se quer que se pôr na beira O sangue de bolo que corre na beira O sentimento que nunca em ter derruba Somos teu golpe, tua alma, tua raciência Com toda a mesa desmonte de guerra, teu destino Eu vou dar de fé na vida, para você Eu vou dar de fé na vida, para você Eu vou dar de fé na vida, para você Eu vou parar de te apoiar Na terra, pele, na doente, na bandeira A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Música